Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Começa a funcionar na próxima semana o aplicativo Balada Segura que vai controlar a entrada de policiais e delegados dentro de casas noturnas. Observe as imagens. Começa uma confusão. Um homem puxa uma arma e aponta. Ele é um policial. Com medo, algumas pessoas sentam no chão. O pior só não acontece porque o armamento estava sem munição. As balas tinham sido cauteladas antes da entrada dele na festa. O aplicativo Balada Segura vai controlar a entrada de agentes de segurança nas casas noturnas que vão passar os registros em tempo real para a corrigidoria da SSP. Para a maioria dos empresários das casas noturnas, o aplicativo vai inibir, mas não resolver o problema. É que o controle de agentes públicos que entram armados nesses locais já é feito. Segundo eles, o problema é que muitos consomem bebida alcoólica, o que é proibido por lei. Nós temos o controle total das armas que entram nas casas noturnas. O que acontece é que não só esse nosso controle como aplicativo não vai voltar atrás um tiro disparado. A SSP acredita na eficácia do aplicativo. Com certeza isso vai gerar uma inibição no próprio servidor, com relação tanto ao consumo exacerbado da bebida, como em relação ao fato dele estar portando arma. Na verdade, o que os empresários querem mesmo é que o governo baixe portarias para proibir o uso de arma de fogo dentro das festas. Realmente proíba o agente público de adentrar nas casas noturnas armado, porque ele vai adentrar para se divertir, para consumir bebida alcoólica, e partindo desse princípio ele perde totalmente o direito de estar com uma arma num ambiente público, onde ele pode, alcoolizado, fazer o que aconteceu lá com o delegado. A PM hoje já proíbe a entrada do policial armado com arma da instituição, mas não com armas particulares, tá? A particular ele pode portar. E a civil atualmente não proíbe, tendo em vista a questão do policial civil poder estar efetuando alguma investigação. O aplicativo começa a valer na próxima semana. A criação veio depois que o advogado Wilson Justo foi assassinado no último fim de semana. O proprietário da casa noturna onde o crime aconteceu falou pela primeira vez sobre o assunto. Eu acredito muito, sim, na justiça em si. Vi que a polícia civil está fazendo o seu trabalho de investigar. E acredito que o culpado ou os culpados, o que for, que tenha sido claro, que seja que, como ela mesmo falou, vão a júri popular. O caso do delegado vai a júri popular, então, eu acredito que o que as autoridades estão fazendo é exatamente o que nós temos que fazer, o certo e deixar isso bem transparente. O mercado de venda de veículos se recuperou este ano aqui no Estado. Pelo menos é o que mostra um levantamento sobre financiamento de veículos feito no país. Depois de um bom tempo de planejamento, o Alan decidiu comprar um carro. Faz três anos, ele financiou. Foi a minha melhor alternativa. Eu não tinha 12 mil reais para comprar ele à vista. E a parcela pareceu ser bem acessível, 390. Ano que vem, ele quer trocar. Para 2018, eu estou também pensando em um carro no mesmo estado, super conservado, com uma parcela acessível, para encaixar no orçamento. Ele e outras centenas de consumidores devem aumentar o volume de vendas nas concessionárias. Essa é a expectativa dos empresários. E esse otimismo todo é com base nas vendas deste ano. Foi grande o número de financiamentos em 2017? A região norte contribuiu para isso. O Amazonas foi o segundo estado da região norte que mais financiou veículos em 2017. O aumento chegou a 12,5% em uma comparação com 2016. O Amazonas ficou atrás apenas do Pará. Aqui, mais de 40 mil veículos entre carros e motos foram financiados este ano. Então, a gente percebe a recuperação da economia, porque quando os veículos têm um bom resultado, isso demonstra que a economia como um todo está reagindo. Isso é bem positivo. Mas o otimismo dos empresários não bate com o dos clientes. Eles estão mais cautelosos. Pensando em trocar de carro já ou ainda não? Ainda não. Assim que as condições financeiras permitirem, eu vou trocar. O levantamento é de uma empresa privada, uma das maiores do ramo na América Latina. As ações de combate à AIDS vão ser intensificadas este mês na campanha Dezembro Vermelho. Este ano, o estado registrou 1.800 casos da doença. Aos 12 anos, esse jovem ouviu da mãe que tinha HIV. Já nasceu com o vírus. Ele não mostra o rosto porque o preconceito ainda é grande. Foi difícil, mas eu não tinha ideia nem dimensão do contexto da doença. Isso eu vim compreendendo já com 15 anos. Mas, aos poucos, eu fui vendo que a medicação era uma condição. E hoje eu levo uma vida normal. Tenho 25 anos, trabalho, estudo. Tenho uma vida totalmente normal. A mãe do universitário pegou o vírus em uma relação sexual, engravidou e passou para o filho. Ele já desenvolveu a AIDS. O teste rápido para HIV sai em 30 minutos. Se caso vir dar positivo à sorologia, automaticamente você inicia o tratamento, a importância do diagnóstico oportuno, para ter um tratamento adequado. Tem sintomas que podem afetar o sistema digestivo, então, em diarreias frequentes, pode ser casos febris, que sem nenhuma explicação constante, perda de apetite, inapetência e emagrecimento. A doença não tem cura, mas o paciente pode continuar com as atividades diárias, desde que tome os remédios. As pessoas podem ter uma expectativa de vida grande, desde que possa aderir ao tratamento como recomendado pelo médico que prescreve a medicação. Este ano já foram notificados mais de 1.800 novos casos de AIDS no Amazonas e mais de 92% foram aqui em Manaus. E a maneira mais procurada para diagnosticar a doença é através do teste rápido. Essa foi a segunda vez que a dona Francisca fez o teste. Acho que é muito importante para a gente saber o que a gente tem, né? Porque a gente, sem fazer um exame, uma coisa, ninguém não sabe o resultado. Ela está fora da faixa etária que mais contrai o vírus, que é entre 20 e 39 anos. É a idade produtiva, ativa sexualmente. Mas não podemos esquecer que também tem um número alto nos adolescentes. No Amazonas tem 12,1% de adolescentes infectados. Os testes rápidos estão disponíveis na rede pública de saúde e o resultado leva, em média, 30 minutos. As ações de combate à doença vão ser intensificadas este mês. Esse simpósio já é uma das atividades programadas. Profissionais e universitários estudam o HIV. O encontro também ofereceu atendimento para quem está com suspeita da doença. A espera por uma cirurgia cardíaca não tem sido fácil. Para quem aguarda na fila do SUS, então, é o caso de um homem de 30 anos que veio de Eirunepé, no interior do estado. Quem vê de Emerson, de 30 anos de idade, assim, brincando com os filhos e em total harmonia com a família, nem imagina que ele vive um dilema. Precisa de um procedimento cirúrgico com urgência. É que o coração pede socorro. As fortes dores de cabeça são diárias. Além de ardência nos olhos, dormência nos braços e ainda aceleração dos batimentos cardíacos. Apenas uma cirurgia, nesse momento, pode curar a doença dele, conhecida como sopro. Sopro no coração dificulta os batimentos cardíacos por causa de alterações nas válvulas do coração. O problema foi descoberto durante um mutirão de saúde feito pelo exército na cidade de Eirunepé, interior do Amazonas, onde Edi Emerson morava. Ele teve que vir imediatamente para Manaus. Quando eu cheguei aqui em Manaus, a primeira consulta que já tive com um médico cardiologista, ele disse que quanto mais rápido fizer essa cirurgia, melhor ainda, logo porque ainda sou um rapaz novo, que ele falou, e ainda a doença não está gravemente avançada. Com a dificuldade em ter um trabalho formal por conta do cansaço e das dores, Edi Emerson montou uma banquinha para vender frangos no bairro Nova Vitória, Zona Leste, onde mora. É daqui que sai o sustento da família. O rapaz espera por uma cirurgia na fila do hospital Francisca Mendes. É o 18º. Emocionada, a esposa teme que aconteça o pior. Se tu é medo de ele infartar, devido às vezes preocupações, essa demora toda. Que Deus venha dar forças e proteger ele, livra ele de todo o mal até que isso aconteça. E se depender dos filhos Antônio, de 8 anos, e Maria, de 5, logo, logo o coração de Edi Emerson vai bater mais tranquilo. Esse sopro no coração que ele tem, essas duas válvulas, espero que sejam trocadas. Assim, alguns dias, possa ser chamado para fazer cirurgia. O papai faz essa cirurgia, quando ele volta para casa, ele vai ficar bem bom, quando ele ficar bom, ele vai fazer tudo para ele, para a gente mandar. A Secretaria de Saúde do Estado informou que Edi Emerson deve ser internado para o procedimento cirúrgico no início de dezembro. Esse é o maior sonho dele. Fazer a cirurgia e ter uma nova vida. E a esperança da família vem da oração. Neste sábado, tem futebol solidário no Estádio da Colina. Os amigos do Romário enfrentam os amigos do Amadeu Teixeira. Hoje, os últimos detalhes da partida foram apresentados durante uma coletiva. Romário e Bebeto juntos. Só aí, já atrai muitas atenções. Amanhã, então, eles vão estar lado a lado dentro de campo. O que esperar? Cara, gol sempre tem, né? Ainda mais quando eu jogo ao lado do meu melhor parceiro de todos os tempos, que é o Bebeto. É bom lembrar para todos que estarão aqui presentes outros grandes nomes também do nosso futebol. Brincadeiras à parte, o Amistoso é uma ação solidária. O senador Romário tem se engajado nessas causas desde o nascimento da filha Yves, que tem síndrome de Down. Compareçam a esse evento, que leve o seu tipo de ajuda. Essas três instituições que fazem parte dessa festa ficarão muito felizes, muito contentes e agradecidas pela ajuda que todos darão. Eu tenho certeza que será um evento de muito sucesso amanhã aqui em Manaus. Esse tipo de evento é o que engrandece a nossa alma, né? Então, quando eu recebi o convite, eu pensei duas vezes, eu queria parabenizar a todos aí pela iniciativa. A gente vai estar fazendo o bem, vai estar fazendo aquilo que a gente mais gostava, que era jogar futebol. E fazendo o bem, cara, ajudando as pessoas, ajudando as instituições. O jogo Amigos de Romário contra Amigos de Amadeu Teixeira é também uma homenagem ao ícone do futebol amazonense. Ele fez muita gente tomar um rumo na vida muito boa, né? Tirou muita gente da rua e montou a escolinha dele de futebol, tirou muita gente da rua, fez a escolinha dele e sempre estava ali lutando pelo futebol do Amazonas. É um homem sério, direito, digno de dizer que o nome dele é Amadeu Teixeira. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Tudo será doado para três instituições de caridade. O resultado dessa partida, que tem aqui dois ídolos do futebol brasileiro, que é o Romário e o Bebeto, será a aquisição de alimentos, alimentos desse não perecível, que serão doados a instituições que trabalham principalmente com pessoas com deficiência. O jogo será amanhã no estádio da Colina, a partir das quatro e meia da tarde. Oportunidade única de ver Romário e companhia em ação. Amanhã tem jogo pela Superliga Masculina de Vôlei aqui em Manaus. O Sada Cruzeiro desembarcou na manhã de hoje e vai enfrentar o vôlei Renata de São Paulo. Os jogadores e a comissão técnica chegaram no fim da manhã. Eles foram recebidos por integrantes da ciranda de Manacapuru. Um dos destaques para o jogo deste sábado é o cubano Leal. Ele foi um dos principais jogadores da seleção cubana e se naturalizou brasileiro. E essa é a primeira vez que ele vem a Manaus. É a primeira vez que o nosso time está jogando aqui. Acho que o Inácio vai ficar muito bom, mas acho que para a população vai ser muito bom assistir um jogo a esse grande nível que está jogando na Superliga hoje. O Sada Cruzeiro é uma das equipes favoritas da competição. O Sada Cruzeiro é pentacampeão da Superliga, tricampeão mundial, tetracampeão sul-americano e ainda bicampeão da Copa do Brasil. Mas mesmo sendo uma das equipes favoritas, os jogadores sabem que o confronto de amanhã contra o vôlei Renata vai ser difícil. A gente sabe da qualidade da equipe do Campinas, uma equipe que vem todo ano mostrando o seu talento, atletas individuais fazendo a diferença. Tiveram a repatriação do Leandro Fissoto. É uma grande promessa para eles de tentar trazer mais uma vez o Campinas para a semifinal da Superliga. O time de Renata é um muito bom time. Ainda não está jogando como tem que jogar, mas já o último jogo ganhou de Itaubaté, jogou muito bem. E acho que tem jogadores muito experientes, tem campeões mundiais como o Vissoto e tem jogadores que também têm ganhado Superliga. Acho que vai ser uma partida muito disputada. Mesmo assim, eles estão confiantes. A gente está confiante de fazer um bom jogo contra o Campinas, viemos preparados para isso. Para o técnico, o jogo de amanhã já é uma preparação para o Mundial. Um jogo importante da Superliga para mantermos no topo e também vai ser muito importante porque vai ser uma preparação boa para o Mundial. E claro, os meninos favoritos do vôleibol querem sentir mesmo é o calor da torcida. Espero que a galera toda de Manaus aí compareça e vai prestigiar porque vai ser um grande jogo. Espero vocês lá. O confronto vai ser amanhã na Arena Amadeu Teixeira às 7 horas da noite. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.